Fala pessoal, beleza? Lucas Gomes na área, lançando mais um corte pra vocês, então já peço desde já aí que deixa seu like, se inscreve no canal, dá essa força pra gente aí do RockBH, beleza? Valeu! É, a galerinha aqui quer criar um set de pedais como se fosse aquele jato do Duende Verde do Homem-Aranha, saca? Cheio de botão pra apertar, mas não usa nem dois pedais direito. O cara, e como você disse, né, os equipamentos, quando você tem ali, tem que te vestir, tem que te cair bem. Pra você, pra você, um set iniciante pra você, o que seria, quais tipos de pedais que você usaria, ou então recomendaria pra alguém que é iniciante? De guitarra, né? É, de guitarra, e o Pius fala sobre baixo. Tá, bom, é... Hoje eu penso assim, que devia ser proibido antes de 10, 15 anos de música você comprar um noise gate, por exemplo. Deve ser proibido. Porque esse pedal, ele acaba... Bom, primeiro, eu mesmo não, eu uso pouco, na pedaleira é quando eu uso, eu tiro do programa, eu não gosto. Porque aí você vai criar, né, o seu som como? Então, você tem que ter, na minha opinião, pra ser um pouco eclético, não precisa ser só o cara que só toca rock pesado, ele vai tocar... Eu tenho uma banda chamada Banda Transporte, ela faz anos 80, desde os anos 80, aliás. Então, a gente tem muitos timbres, você tem que ter muitos timbres, por isso que eu tenho uma pedaleira junto com os overdrives. Mas antes dessa pedaleira, eu usava um chorus, gostava muito do chorus. Tô falando fora os drives, né? Eu gostava do chorus. Um delay, análogo ou digital, vai depender de como você usa, né? Ah, delay análogo. O delay análogo é muito limitado, cara. Essa que é a realidade. É muito legal, mas é limitado. O delay análogo é pra quando você tem um digital e um análogo, pra você fazer sons diferentes. Se você tiver só o análogo, você vai ter aquele sonzinho, sabe? Aquele delayzinho, e é verdade. Agora, se você faz um som, que aquilo faz parte do contexto, mudou a história. Um overdrive, na minha opinião, é a porta de entrada pra o cara que tá começando, né? Pra ele começar a sentir a evolução dessa onda que vai ficando cada vez mais tensa, mais tensa, mais tensa, e vai se tornando uma distorção. Um distorcedor, sabe? Um distorcedor mesmo, uma distorção, uma distorção mesmo, é muito legal também, porque se você tem um overdrive, se você tem um distorção, você vai ter esses dois sons. Mas eu sempre toquei com um overdrive e com um compressor, pra ele fazer o overdrive, chegar mais num ganho. Tudo bem, eu não aconselho nenhum guitarista hoje ficar comprando os equalizadores pra fazer, né? Aquilo é uma bobagem. Na época eu usava isso pra justamente ter vários pedais em dois só, né? O reverb, quem não tem no seu amplificador, um pedal de reverb é uma bobagem, então você tem que tentar criar isso no seu ampli. Porque eu sou da seguinte opinião, o set legal é aquele que você não tá usando o send returner, porque você tá começando, então você nem sabe o que é isso. Então você vai usar começo, né? E final. Então eu penso assim, da guitarra sai aquele som limpo, ela vai passando por cadeias de acontecimentos, cadeias de evolução, de volume, de expressão e de mudanças, e que vão terminar no amplificador, certo? Então, por exemplo, eu gosto de colocar no começo o compressor, entrar no overdrive, se tiver algum pedal mais forte, o overdrive vai pra ele direto, assim, falando, né, link a link. E no final da cadeia, um coros, e no final da cadeia, delay. Eu falei, meu pensamento é simples, tudo que acontece de mudança de onda, por exemplo, um coros, um flanger, um, enfim, né, um phaser, é como se fosse uma coisa alucinógena, eu penso assim, na semiótica. E ele tem que desinvocar no amplificador, né? Então, o final de tudo isso, o amplificador só vai aumentar o volume daquele pensamento, o pensamento, o que tá rolando ali. Entendi, entendi. Se eu faço uma inversão dessas coisas, é por puro experimentalismo, entendeu? Entendi, entendi. Eu gosto, quando eu penso em delay, por exemplo, porque eu penso em delay muito, muito aguçado nos agudos dele, como o digital tem isso, de repente, tem cara que coloca antes da cadeia, eu pergunto por quê, o cara fala, é porque dá um som muito louco, tá muito louco, mas horroroso. Então, eu acho que se você tem o coros, um distorcedor, se você tem um delay, você já tem um puta som, sabe, pra você começar. Ah, menos que isso, porque eu tô duro. Pô, então você compra um overdrive e um delay, porque você tem que entender como funciona. O delay é uma coisa que vai criar aquela profundidade, sem a qual você não vai aprender a fazer solos mais dinâmicos. É, minha cabeça, é isso. Legal. Não sei se eu fui explícito, mas é isso que eu tenho. Vamos dizer assim, você traz um pouco da sua experiência e da sua visão sobre, era isso mesmo que eu queria, entendeu? Agora, Drills, você, pra sete de pedais, pra iniciantes, para o baixo, o que você pode recomendar referente a isso? Cara, eu não gosto de fazer esse tipo de recomendação, por quê? Porque a minha experiência, eu fui muito da minha cabeça e do meu gosto, e muitas vezes não bate com o que o pessoal gosta de usar. Eu acho que é fundamental você ter um drive legal pra baixo, e não são muitos. Um overdrive legal é bem restrito, assim, mas, por exemplo, o base overdrive da Bose é um negócio bem legal, bem legal. Foi o primeiro que eu usei, e usei por muito tempo. Então, um overdrive legal é legal você ter. O pessoal gosta muito de coros, cara, e eu conto os dedos de uma mão, às vezes, que eu usei coros na minha vida. O pessoal curte muito, eu, um pedal que eu uso demais é o flanger. Eu tenho, além do flanger, na Eventide, eu tenho um pedal de flanger da Bose, daquela série marronzinha, né, que foram os primeiros pedais de baixo, específicos para baixo, que a Bose fez. E eu acho fantástico, e eu uso demais, e esse, provavelmente, é o efeito que eu mais usei na minha vida. Mas a galera não gosta de flanger, acha brega e tal, né? Sim. Agora, outra coisa que eu acho fundamental no baixo é o limiter, né, principalmente pra galera que gosta de fazer slap. Eu não faço slap, nunca aprendi a fazer slap, não curto tocar slap, mas o pessoal gosta, né, o pessoal faz muito. E pra isso, eu acho que um pedal de limiter é legal. É legal você ter um limiter específico pra baixo, que não vai murchar os seus graves. Tá, o limiter da Bose é legal, eu uso um limiter da Kili, que é fantástico, sensacional, maravilhoso, não vivo sem ele. Mas, além disso, cara, aí depende da música te dar espaço pra usar. Né, por exemplo, eu hoje tenho na minha pedaleira um G5 da Korg, que faz efeitos de sintetizador. Né, mas o uso é muito restrito. É porque no Garden Now eu consigo usar esse efeito, e por isso que ele tá na minha pedaleira. Mas eu uso ele em duas músicas do set, a gente toca de 40 músicas. Né, então você tem que ver, assim, se você tá com a grana, tá começando, tá com a grana, conta pra investir. Velho, procura um overdrive, procura um limiter, que é o que você vai começar. E depois você olha se você curte coro, se você curte flanger. E esse sintetizador pra baixo são, dão uns efeitos bem legais. O Uauá pra baixo, eu comecei a usar por conta do Team Comerford, e hoje eu uso até bastante. Né, mas tem gente que não gosta, que não consegue usar, que não tem espaço na música e tal. Então, assim, a princípio, um overdrive, um limiter é o que você vai usar pra começar. E depois você evolui a partir daí. Legal, cara. Beleza. Pessoal, quem tiver pergunta pra mandar, põe mandar aí pelo chat, que a gente vai estar agora aqui fazendo pergunta para os convidados. Ô, Odril, se... E aí 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 E aí